Riba Magalvão, vem pra cá Riba Magalvão Mas vamos mostrar pra Riba Magalvão Que é? De onde é essa galera? De Isabel, de onde é? De onde é? De onde é? Daqui de São Luís, atenção, eu quero ver Eu quero chamar a Trisidera do Vale Eu quero mandar um abraço para o meu querido prefeito Antônio França O doutor Alain, a TV Difusora da Trisidera Chico da TV Grande abraço pra você Chico da TV Meu amigo, meu amigo Fred Maia Grande abraço prefeitão da Trisidera Grande Fred Maia E de Estudo Divina Pastora Também ligado com a galerinha A juventude, não é não? Essa juventude talvez não tenha idade mais Pra ter o Corujinha, né? Pra estar grandinha, né? Mas tem gente dessa idade que tem beço também Que gosta de dormir beço, tá não? Beço e de Riba Magalvão Riba Magalvão, com a sua novidade de hoje Joga lá, vamos lá Bom dia a todos O Riba Magalvão tá fazendo essa turma de palestras Pelo Maranhão, pelo Brasil afora Vim mostrar um trabalho que eu fiz agora Na cidade de Alta Alegre Quero agradecer as pessoas que fizeram esse trabalho Com a Federação Maranhense de Fisicoturismo Uma palestra sobre fisicoturismo Regras A questão de como treinar Como chegar ao empatamado Um atleta de nível internacional Então a gente foi muito bem recebido Pelo povo de Alta Alegre As pessoas que receberam a Federação Maranhense Quero agradecer também Todo o profissionalismo da Federação Maranhense de Fisicoturismo Com o Soldado, a Sheila O Chiquinho, o Rômulo A diretoria completa que fez esse evento A gente foi bem recebido lá A gente teve um apoio fantástico Do pessoal lá do Vitor O Isaac Então o próximo trabalho do Riba Magalvão vai ser em Vitorino Freire Ó quem tá interiorizando a saúde Vitorino Freire Vai ter também Pinheiro também Riba Magalvão vai estar chegando em Pinheiro E você que quer a palestra do Riba Magalvão Quer o trabalho E a difusão da bomba nesse município Com certeza Isso aí é fruto do trabalho da difusão do Riba Magalvão Aqui há mais de 10 anos Então vocês que querem a palestra do Riba Magalvão Mande um e-mail para Riba Magalvão Fisicoturista Arroba hotmail.com Vou ter o maior prazer de estar agendando O meu trabalho com vocês Em segunda-feira Mais dicas do Riba Magalvão com vocês Abraço Agora o Riba Magalvão tá bem forte Mas ele precisa saber Eu sei que ele sabe Quem é que não sabe No Maranhão em São Luís Que tem o restaurante do Capote Você conhece o Capote lá na Raposa né São 35 anos de comidas maravilhosas Hilton, Elis, Flor Essa família ali Ó o Capote ó Olha o Capote Isso aí tudo Ela mantém a linhagem do Capote de outrora Mas vai passar por uma modificação Sem mexer com a estrutura ó O Capote Olha o que você degusta lá diariamente No almoço, no jantar O restaurante vai passar por uma mudança De um design Né Elis Olha essa enxova Riba Magalvão Dá pra aguentar não Com esse limãozinho hein Olha essa enxova Olha Elis aí Grande Elis Sempre simpática né Elis O Capote Tem mais Olha aí ó Esse é o arroz de camarão É arroz de camarão Tem a moqueca de camarão Tem a moqueca de peixe Agora eu vou te contar minha amiga A tarioba No leite de coco E a tarioba no vinho Não tem melhor Mostra mais os pratos Tem mais pratos pela frente Aí você vê Olha aí ó Tem a anxova né Você tá vendo Agora você vai ver aí ó Olha esse camarão bonito aí ó Olha ó Olha essa casquinha de carangueja aí ó É uma delícia As casquinhas de carangueja aí O Capote Cada vez mais vivo É a comida mais barata E o restaurante que tem os melhores frutos do mar De São Luís do Mar Olha a tarioba Olha a tarioba Olha aí ó Meu amigo Isso como entrada hein Meu amigo Isso aí não tem viagra que ganha Viu não tem Olha eu quero Eu quero mandar um abraço também aí Pro pessoal da Nutrilá Que é no carro De presidente Dutra né Vamos mandar? Tá na hora não tá? Quer não é? Pablo Grande abraço A Nutrilá Produtos que estão à venda No supermercado Matheus E outros Confira Vamos lá Uma escolha certa pode mudar muita coisa Olha o Juninho Nem parece tão bagunceiro O maridão parece mais relaxado A Rafa agora ouve o que eu falo E até minha vizinha tá parecendo mais simpática Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa Sabão em pó Nutrilá com tiramanchas Roupas mais limpas e perfumadas Por muito mais tempo A sujeira não dá trégua Resolva rapidinho com Nutrilá